Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog por aqui. Hoje é sexta e hoje tá só eu com as crianças aqui em casa. Então eu quero preparar um lanchinho porque também é a última semana da Yasmin em casa. Semana que vem já volta as aulas, então eu quero ficar um tempinho aqui com eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já reservei aqui um tanto de varinha de trigo pra não acontecer de faltar. Aqui em casa eu faço muita receita. Eu gosto muito de fazer bolo, né? Fazer torta. Então eu gosto sempre de ter alguma coisa. Porque se a gente não faz, não sei vocês. Não gosto de fazer nada com o cabelo solto. Eu olhei meu cabelo agora e tá molhado. Então eu tô com ele solto aqui. Mas eu não gosto de fazer nada com o cabelo solto. Muita eu tenho medo de cair aqui na comida e outra porque realmente incomoda mesmo, né? Cabelo solto me incomoda muito. Eu gosto de fazer receita, gente. Por quê? Lembrei. Porque se a gente não faz as receitas, eu não sei vocês, mas chega na hora do café, no Lom China. Se você não tem nada ali pra servir, você tem que ir pra padaria comprar as coisas, né? E aí acaba que você gasta muito mais do que se você faz em casa. Se você faz um bolo em casa, você não gasta quase nada, né? Porque os ingredientes a gente já tem em casa mesmo. Mas, com certeza, a gente fazer as receitas sai mais... Você economiza muito mais do que se você ficar indo na padaria. Gente, usei toda a farinha. Foi tudo. Agora eu vou torcer pra não precisar mais, senão eu vou precisar usar maisena. Porque eu não tenho mais farinha aqui, não. E eu uso a pé hoje, não dá nem pra ir buscar no mercado. Bom, agora, gente, eu vou aproveitar aqui pra deixar ela descansar. Enquanto isso, eu vou lá estender a minha roupa. E já vou recolher a roupa que tá no varal também. E já vou recolher a roupa que tá no varal também. Gente, eu mostrei no último vídeo a organização do guarda-roupa, né? Aí eu aproveitei pra levar na costureira algumas dessas que estavam aqui, que não estavam... Que estavam precisando de algum desconcerto, né? Inclusive, esse vestido aqui mesmo, é da época que eu tava gestante. Então, eu não estava muito de usar nele. Mas, quando eu tava gestante, eu... Ele ficava normal. Só que depois que eu ganhei nele, ele tava muito comprido. Então, eu falei fazer a barra dele. Ficou excelente. Gente, eu tive umas cinco peças do guarda-roupa e ele me levou pra consertar. Essa saia aqui, também, que eu emagreci bastante. Porque quando eu ganhei a Yasmin, aí depois eu emagreci bastante e ela tava muito larga. E assim, ela ainda ficou um pouquinho larga. Só que eu não vou apertar mais não, porque eu tenho medo de eu engordar um pouquinho mais. E ela fica difícil de subir, gente. Porque ela não tem... Ela não tem... Como é que fala? Zipper? Então, eu vou deixá-la assim mesmo. E tem mais uma outra. E que faz muito tempo que eu também não uso. Porque ela também era comprida e ficava caindo. Essa daqui. O que eu fiz? Ela era longa, mas ficava caindo. Então, eu ficava rastrando no chão. Aí, eu pedi pra tirar um pouco dela. Ela ficou... Lá no fundo, ela não fez essa saia aqui também. Eu pedi pra tirar um pouquinho da barra dela. Eu comprei nela recentemente. Só que tava muito comprida. Aí, eu tirei um pouquinho e já melhorou. Então, quando tá muito comprida assim, a gente fica até descomportado pra usar, né? E esse vestido aqui também, eu mandei a mãozinha por dele. Que é um vestido super básico, é fácil de usar. E tá ali parado. Esse dá muito tempo parado. Porque praticamente... Depois que eu... Há dois anos que o Benjamin nasceu. Mas aí, tem a gravidez. Na gravidez, não dá pra usar um vestido assim. É raro a gente usar. Mas, no início, ele é 36. Esse aqui, eu vou pôr pra lá. Aí, eu já vou dobrar aqui. Pra ver se eu já consigo guardar também. Porque amanhã é sábado, eu não quero deixar serviço acumulado pra sábado, não. Quero ver se eu consigo fazer tudo que eu tenho pra fazer. Hoje, pra ele tá a sobrar pra amanhã. Porque amanhã eu quero sair. E, sabe? Quero... Quero ir no mercado. Olha, gente. Agora virou moda aqui em casa o piquenique. Fala oi aqui, gente. Oi! Mas hoje o piquenique tá bem básico. Bem prático, na verdade. Mamãe, mamãe, mamãe. Essa toalha verde tá muito bem linda pra mim. É que você tinha que vir mais pra cá, né? Isso não é uma toalha. É uma cobertinha. Aí, aqui nós temos... Biscoito de chocolate. Salgadinhos fandangos. E danoninho. E um Benjamin. Benjamin. Tava gostoso, danoninho? Você comeu tudo? Vamos guardar isso aqui pra não fazer meleca, né? Então, provisamos um piquenique aqui, ó. Um pequeno piquenique enquanto eu tô preparando a massinha. Oi! Vai, mamãe! Você pegou outra? Mas, filho, se você sentar aqui vai dar certo, ó. Mãe, mas eu não quero ver. Yasmin pediu pra fazer um anexo aqui do piquenique. Porque tava pequena a toalha. Minha massinha não cresceu muito, mas eu também não vou ficar esperando. Porque já é quatro e pouco. E eu já quero fazer esses pastéis... Esses pastéis não. Eu já quero fazer os bolinhos aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. De repente, cresce mais um pouquinho até o tempo de fritar, né? É gostoso quando a gente faz assim, né? Que reúne a família e faz essas coisas, né? Aí todo mundo vai fazendo uma parte. Um vai fazendo a massinha. Outra vai fritando. Eu não gosto muito da parte de fritar, não. Não curto muito, não. Eu prefiro a parte de mexer aqui. Esse dia a gente fez... Esse dia não, já tem um tempinho. A gente fez a minha sogra. Aí tem uma cunhada minha que é bem disposta, assim. Ela já foi... Ela já foi me ajudando. Ela já foi fritando. Um pouquinho grudenta. Um pouquinho de maisena aqui. E vamos lá, né? Como é que diz o ditado? Quem não tem cão, caça com gato. Esse ditado é conhecido aqui, né? Não sei se em todo lugar. As pessoas falam isso, né? Que quando você não tem uma coisa, você usa a outra, né? Sem problema. Eu sou quase a rainha do improviso. O importante é não deixar de fazer, né? Porque se a gente ficar se apegando nas coisas, em tudo... Ah, mas não tem isso. Não vou fazer, a gente não faz nada. Porque sempre que a gente vai fazer alguma coisa, sempre tem algum obstáculo, né? Bom, gente, não rendeu muito porque a receita era pequena, ó. Então renderam esses nozinhos aqui. Eu ia fazer bolinha, mas decidi fazer tudo nozinho. Aí agora eu vou começar a fritar aqui. Vamos ver... Eu nem comprei pra ver quantos que deu, mas não rendeu muito porque... Geralmente a receita é três chicas de farinha de trigo ou duas, né? A no meu não chegou a dar nem duas. Então por isso que foi... Acabou sendo uma receita menor mesmo. Olha, pessoal, como ficaram as pernas marido. Esse é diferente. Eu fiz com calda de chocolate. Geralmente eu faço com leite condensado e passo coco, né? Mas essa vez eu fiz com calda de chocolate pra experimentar. E o meu coco não aderiu muito porque o coco que eu tinha em casa era daqueles grandes. E geralmente a gente precisa usar aquele pequenininho. Preparei um chazinho aqui. Aí aproveitei que eu já tava fazendo a fritura. Já fritei alguns pastelzinhos aqui de queijo. Vou sentar aqui com o nosso lanchinho. E hoje só tá eu e as crianças. Esse o Elieber só vai chegar à noite. Então a gente já vai comer. Senta de leitinho. Senta de leitinho. Só cimento. Olha, tia! Você é meu irmão? Olha, tia! Ai, meu Deus! Mamãe! Mas o que é que é isso? Nozinho. Nozinho? Um galo de chocolate. Hum! Hum! Gostoso, mamãe! Está muito bom! Mamãe, a gente ainda tá falando de andar ruim, tá bom? Tá bom. Tá bom? Não pode correr na noite, né? Se não o cachorro pede a baixo e come assim. Olha o que, mamãe. Mas o cachorro pede a baixo e fala assim. Por que gostou? Se é pra chacra comer ela. Quero morder essa pessoa. O cachorro só morde assim. Ele só morde o gato assim e come muito. Mata, mata palito. Mata palito. Mata palito. Não, ele mata as pessoas. Mata palito. O gatinho foi embora. Vamos tatar, vamos? Vamos. Pega a mão do Benjamim, filha. Pega a mão do Benjamim. Olha lá o ônibus, Benjamim. O ônibus de escola. É? Esse aí é de escola, só que tá parado. Eu acho que ele se estragou. Faz tempo que tá aí? Não. Olha o pôr do sol, gente. Já sumiu o pôr do sol. Por que tá estragado? Eu acho que ele ficou muito velho. Muito velho. Ele cansou de trabalhar. Mãe, por que tô muito velho? Porque ele andou muito. Andou muito. Ele carregou muitas crianças na escola. Foi, voltou, foi, voltou. Ele falou, cansei. Preciso descansar um pouco. Não, mãe. Não, mãe. O ônibus não tem boca. Não é mesmo. Mãe, ele tem faróis, mãe. Ele não tem boca. Mãe. Faróis. Mãe. Oi. Mamãe, mamãe. Mamãe. Vem, Benjamim. Mamãe, mamãe. Mamãe. O ônibus. Porque o amigurte da escola ficou muito velho. Ele carregou muitas crianças. Ai, ele ficou muito cansado. Não, ele não tem boca. Ele falou assim. Ele ficou muito velho. O sol já foi embora, pessoal. Acho que nós temos que voltar. Sim. Vem, Benjamim. Quando eu estou preparando o jantar, ele vai ser um jantar bem simples, né? Ele não vai fazer muita coisa, não. Eu vou fazer só o macarrão. E aí eu vou aproveitar o molho que cobrou, da carne no almoço. E já vou aproveitar e fazer esse macarrão em pele aqui, ó. E aí eu já vou usar o molho. Eu já vou fazer o molho do macarrão. Então vai ser bem simples. Ele vai aproveitar ali. E nem vou precisar ficar fazendo o molho, né? Eu coloquei aqui na panela. Deixa eu colocar o sal. Deixa eu colocar o macarrão. Tá bomzinho. Deixa eu colocar um doce. Esse do molho não chega. Mas ele tá chegando, filho. Eu vou dar incrementada nesse molho aqui. Vou colocar uns brócolis aqui. Esse do molho não chega. Já tá chegando, filho. Como eu já guardo o brócolis higienizado. E ele tá até meio pré-cozido, que eu já dei. E a gente também não gosta do brócolis. Ele tá muito mole. A gente gosta dele mais al dente. Então aqui está o nosso macarrão. Como que ficou. Fiz assim. Aí o Elieber passou, pegou uma mandioquinha. Umas coisinhas aqui. Correzinho. Uma linguiçinha. E essa é a nossa janta. Umas coisinhas aqui. Umas coisinhas aqui. Umas coisinhas aqui. Umas coisinhas aqui.